Música Música Tem umas portas que ali apareceu Nostra ruim Bora, 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 bora Parece que alguém invade Here Nossa senhora, desceu pra 4 frames agora Foda né, não dá pra correr na escada mais, digamos No 2 down Engraçado que quando eu uso o dedo ressecado Aparece um íconezinho ali em cima A gente não explorou nada aqui Tinha dois Tinha dois Tinha dois Vai ter que matar o carangueiro Já matei esse carangueiro Ótimo Vou chamar ele pra cá Eita, já tem vazão Não vai parar de ter cara O Dreadfinger vem todo Se esse cara quiser ele morre e invade a gente de novo Dois Dois invasores Eles vão atrair pro caranguejo Você sabe que tem a semente né Ah é Eu não Eu não tem a semente aqui eu acho Como é que é o nome dela, é semente mesmo? Não É 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 Não vai nem. Ué? Ué? Tchau, otário Olha o Siri, o Siri, o Siri Falar é fácil Ah, aquele filho da puta vai me matar Ou Cuida do cara aqui, o cara da Azul errando É o pior de todos Alguém, já yapıyor Ele já faz Mas, na noite, eu vou estar Vá, me parou Ah, não Ah, vai É, eu quero ver o sangue Ah, eu quero ver o sangue O Solari é o pior, cara Porra, cara, ela tá foda Eu não consigo fugir desse cara Ah, porra Não dá pra dar parry nos V-Hander nesse jogo não, cara Porra, eu tô fazendo parry perfeito Tira 32 de vida, velho É a mesma coisa que não tirar nada Ah, se você quiser correr, cara Corre aqui pelo... É, vou conseguir chorar em vazão Me senti no Counter Strike agora quando o cara dá o... Me senti no Unreal Quando o cara dá o respawn no lugar errado É, com certeza, com certeza Ai, caralho E é só item inútil que tem aqui também Pelo que eu tô vendo Ah, vamos passar então Ai, caralho Porra, se ele... Se ele me fudeu Oh, eu tô pesado Como assim, tô pesado Pô, eu fiquei pesado Por quê? Eu vou morrer, cara O que que aconteceu Que eu fiquei pesado, cara Oh, o que que é isso aqui? É, vamos fazer x o ult, pô Vamos tentar cercar Nossa, pegou um quilombo de distância A gente tá aqui, tá uma hora e meia já Sai daí Você fala que não vai acabar nunca Vão fugir e fica aí, né Mas é que eu dei de frente pra outra Veteando a razão Por isso que é, velho Mas aqui a gente tá passando Rolando bombas dentro da punta Aí, velho Cara, que... Ah, porra Se ele me fudeu Filho da puta, cara Cara, é muito gay Porra, tem alguém me acertando Eu não sei quem é Tá invisível, cara Ah, morri Quando os caras começam a bater Eu não tenho pra onde ir, cara É tipo, eles acertam Nossa, três contra eu Ah, eu tô com mijo de vida já Vou morrer a qualquer segundo Olha, cara Como que os caras conseguem correr mais que eu Eu tô simplesmente correndo Os caras correm e me batem Porra Mas aquele lado direito todo a gente já fez A gente só entrou na fortaleza Que é o caminho do bode Ah, tá, mas é por lá que chega, né não Ó, já ouvi barulho de invasor Já tá Foda, esse aqui Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Ali o invasor Não vamos perder tempo Se não vai vir mais aqui Vai ficar aqui pra cima Ó, mais outro já veio Já tem dois O fora é que é aqui Não tá É, que caramba Aqui tem um inimigo Agora Vamos, vamos correr Vamos, vamos correr Vai seguindo pela terra Olha, já me intoxicou É, a gente tá voltando aqui, porra É, a gente podia ter ido pra fogueira, né? Ó o vermelho aqui, porra Vem pra cá Vem pra cá Vai, sobe, vira Vai, sobe É, ela é direita, né? Mas tudo bem É, é, é É a minha ideia É, é a minha ideia Vem pra cá, pra cá, pra cá Vamos rushar essa porra Ah, era aqui, toma É, aqui dentro Aqui fodeu, cara, aqui eu não lembro Pelo menos tem mais Por aqui, por aqui, por aqui Vamos matar esses boiolos? Não, se eles chegarem perto a gente mata Vamos correr atrás deles Onde vocês estão, mo? Ah, estou aqui em cima A gente vai seguindo Se os caras não querem preser, eles vão embora Ele está querendo correr, cara Não, a gente não precisa fazer Quando toda vez que ele recuar, a gente caga pra ele Nossa Continua aí no chão, seu atalho Espera aí, onde vocês estão? Onde vocês estão? Ah, está aqui Cadê o chão? Estou lutando por um louco aqui Ah, onde, cara? Ali, eu falei que ele é aí Bicho, cara Bora, bora, bora É pra cá? Vem, vem, vem Ai, caralho Meu Deus Meu Deus Meu Deus O inimigo faz o que eu moro aqui, né? Ah, que porra Cara Esse jogo não dá pra dar parry, cara Não é possível Nos players Volta ali pra entrada desse castelo aí Consegue lá Ah, o cara caiu Só até escorrer claro, velho Voltou? Ah, eu sei lá se eu voltei, cara Voltei, voltei Tô na entrada aqui Tô na entrada Tô na escadinha de pedra aqui Isso, tô aqui também Lá onde a gente... Eu toquei já ali Tô aqui Cada vez que eu... Fodeu Cada vez que eu reseto essa porra Entra uns três Ah, você não deixou o sinal aqui Proveu seu sinal, porra Mas eu não vi agora não Fodeu Porra, Tov Você deixou no lugar errado, cara Você falou que deixou ali fora Você falou que deixou ali fora Você deixou aqui dentro Ah, pô Perdeu a linha Entrou três agora Ah não Um é o Artog Ah, pô 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 Lá pra planta Não dá um cara Cadê? Onde que tá a luta? Ah, pô Eu tô atrás dos paredes aqui Meu Deus O vermelho me achou E vocês de novo precisam me achar Isso Ah, que briga de veado Todo mundo tomando extras, cara Parece até um Coquetel Tem um maluco andando reto aqui, cara O Yazuki é pra ajudar A gente só tá comendo nosso cu O que? Cara Cara Esse jogo tem alguma coisa errada Tá entrando três pessoas contra a gente, cara O Márcio não era dois nessa merda? Aqui dá pra pôr dois Se eu precisar de... Puta que pariu Tchau Tchau Tchau, tchau.